R$8,9 R$9,3 R$2 R$1 R$2 R$2 R$1 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 R$D No osso sem carne No osso Ne? No osso de terceiro O de terceiro E... E o Deu aqui experimentando Estão me vendo? Vou fazer uma filmagem aqui antes Olha o teu, olha o teu Vamos se tirar e fazer de novo Leva Imagina agora filmando vazio e na noite eu estou animado isso aqui O que está filmando está aqui já? É o meu site? É o que nós estamos fazendo pela... O Ricardinho da Atlântida mandou para o Nelson O Nelson conseguiu os livros para nós Tem que ver com o Nelson, cara E aí não vai me convidar para ter ninguém de novo Tem que filmar aqui, cara Eu falei para ele Eu falei para o Gilberto Ele é bem feito para ele Ele gosta de agitar Agora sim, eu estou fazendo ele É bem feito Eu já estou fazendo ele E aí